Loira, linda, maravilhosa. Mourinho! O carro já tem gasolina! O carro já tem gasolina! Ah? Como é que já tem gasolina? Como é que já tem gasolina? Então passaram aqui dois senhores, viram esta bomba maravilhosa? E ofereceram-se lá para o tanque de ficar a gasolina? Por que é que não foste comigo, Fátima? Por quê? Eu sei lá como viram um carro destes. Sabe o que eu dei, Fátima? Com estes pezinhos? Para mais de 20 quilómetros, Fátima! Olha, a culpa é tua! Vem, te avisa para chamar o roboque. Não quiseres saber, temos pena. Chamar-se. Azarito! E olha, aviso mais uma coisa, Carlos de Andrade. Eu detesto homens que me cansem a beleza. Ouviste? Vai tirando apontamentos. Está bem. Olha. Eu vou pôr gasolina, posso? E depois vou devolver o carro ao stand. Ali, Stanley. Olha o Jorge Stanley. O meu amigo. Do ticket. Onde é que se mete a gasolina? É ali à frente, do lado direito. Onde está o velho? Não te vi a assim. Olha, avisa para dizeres ao teu amigo para encomendar um branquinho para mim. Ei, amor, ei, amor.